O comportamento dos paparazzi está a ser analisado ao promenor pela polícia francesa. Dois turistas americanos que chegaram ao local da tragédia instantes depois do acidente já descreveram o que viram. Jackie e Robin Firestone, um casal de turistas norte-americanos, viajavam num táxi que entrou no túnel pouco depois do acidente. Estava tudo num caos, como uma selva. Havia fotógrafos de um lado para o outro. Pelo menos dois fotógrafos, um lembro-me de certeza, porque havia tanta confusão, veio por detrás do polícia e deitaram-se por cima do parabrisas e tiraram fotografias do que agora sabemos ser a princesa. Não vi nenhuma ambulância, nem ninguém a fazer nada e fiquei a pensar porque estariam a tirar fotografias. Depois vi uma mulher loira, dobrada, e disse ao meu marido e ao meu filho Oh meu Deus, está uma mulher no carro e ela deve estar morta. O que eu vi, o que eu e a minha mulher vimos, foi uma multidão de fotógrafos a rodear o veículo acidentado. Como disse, na altura, não sabíamos quem estava no carro. Penso que ninguém sabia. Bem, enfim, talvez os fotógrafos. Penso que os fotógrafos sabiam porque mostravam muito interesse e tiravam o máximo de fotografias possível. Segundo a polícia, no momento do embate, o motorista guiava a 196 km por hora dentro de um túnel urbano onde a velocidade está limitada a 50 km horários. Diana e Doddy viajavam no Mercedes blindado, duas toneladas muito mais difícil de controlar. Na terra natal de Henri Polo, o motorista, um amigo não quer acreditar no nível de alcoolémia detetado no sangue do motorista. Ele tinha tendência para beber? Custa-me a acreditar. Custa-me a acreditar que bebesse no seu trabalho. O trabalho era muito estressante. Enfim, ser responsável pela segurança é muito importante. Mas não pensem que ele andava por aí, bêbado. A polícia espera conseguir informações determinantes do guarda-costas da princesa Diana, o único sobrevivente do acidente. Mas Trevor Reese Jones está ainda num estado demasiado grave para poder ser interrogado.